Vamos semear a boa semente, vamos semear a semente terra boa O mundo passa até agir no tempo boa, nós nascemos pra viver eternamente Um homem saiu a semear as inúmeras sementes que lhe deram E enquanto semeava com carinho, uma parte caiu pelo caminho E não cresceu porque as aves a comeram Um homem saiu a semear, na rocha a semente semeou A pouca terra fez medrar, mas quando o sol apareceu para ajudar Sem raiz, pedeceu e ressecou Vamos semear a boa semente, vamos semear a semente terra boa O mundo passa até agir no tempo boa, nós nascemos pra viver eternamente O homem que saiu a semear as sementes que lhe doaram Que semeava com carinho, acabou semeando nos espinhos Que cresceram e depois a sufocaram O homem que saiu a semear, não parou um momento algum Finalmente encontrou a boa terra, trouxe a paz no lugar da guerra Foi o fruto sem por um É assim a palavra do Senhor, qualquer um a pode receber Mas só que a recebe com amor, que a leva consigo onde for Na fé e na esperança vai crescer Vamos semear a boa semente, vamos semear a semente terra boa O mundo passa até agir no tempo boa, nós nascemos pra viver eternamente Vamos semear a boa semente, vamos semear a semente terra boa O mundo passa até agir no tempo boa, nós nascemos pra viver eternamente